E aí família sozinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, antes de começar o vídeo, tô muito feliz de a gente ter batido a meta de 8 mil inscritos já no canal. Tô muito feliz, obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Tô muito feliz mesmo, já falei, tô muito feliz 4 vezes, vou falar mais uma vez, tô muito feliz. Pra uns pode parecer bobagem, mas é sério mesmo, tô bem feliz, outra vez. E vamos começar o nosso tutorial. Hoje eu vou ensinar vocês como desenhar o Goku. É o Goku em duas, tipo, não é as duas transformações. A áurea dele vai, quando a gente for colorir, ela vai se misturar entre o Goku Super Saiyajin God e o Goku Super Saiyajin Blue, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar. Pra começar eu vou dividir essa folha em 4, vou dividir aqui no meio. E vou dividir ele agora aqui em duas partes iguais. Eu vou passar um traço aqui, ó. Porque nesse jeito que eu tô fazendo ele, ele vai tá com o queixo bem... Bem maior porque ele vai tá gritando. Então, galera, como eu disse, eu dividi mais... Mais, é... em duas partes iguais aqui. Então, daqui, ó, eu já sei onde que eu vou começar o queixo dele. Vamos fazer o Goku normal. A gente só vai mudar muito na hora da pintura. Daqui eu já vou puxar essa linha aqui. É pra eu saber onde que vai ser a dobra do queixo dele. A gente vai fazer aquela dobra... Essa dobrinha aqui, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Seguindo o mesmo padrãozinho aqui. Pra ficar bem parecido. Pra ficar um diferente do outro. Virou aí? Feito isso. Agora, aqui, ó. A gente vai fazer esse traço bem aqui. E outro aqui. Mais ou menos aqui. E a gente já vai puxar a boca dele aqui, ó. Olha só. Porque ele tava gritando. Então, já tá feita a boca aí. Olha que simples. Agora a gente só vai adicionar os detalhes aqui dos dentes e a língua dele. Olha. Ele vai dar uma voltinha aqui. E já vem aqui. E aqui no meio, a gente vai fazer uma bolinha aqui. E outra bola maior. Só pra mostrar que a garganta dele lá tá gritando pra caramba. E aqui a gente faz os dentes de baixo agora. Da parte de baixo. Simples. Olha só. Aqui a gente puxou essa voltinha aqui. Já lindo. Olha só. Pronto. Tá feita a parte da boca. Essa parte aqui. Não termina lá. Fica escuro aqui. Pronto. Agora aqui, ó. Já junto daqui. Bem colado mesmo na boca. A gente vai fazer esse triângulozinho aqui, ó. E vai puxar aqui, ó. Só isso. Olha só. Vamos subir até aqui. Até aqui. E daí a gente vai dar uma apagada só pra poder detalhar agora. Olha só. Daqui agora a gente faz isso. Onde ele respira. Agora aqui eu vou adicionar umas marcas de expressões. Só esse triângulozinho aqui sobrando. E dois traços de cada lado aqui. Deixa eu ver dois traços. E outro aqui. Tá feita a nossa parte de baixo. Agora a gente vai seguir pra parte da... A parte de cima aqui. Bem aqui, um pouquinho acima. Eu vou fazer muito embaixo. Mais embaixo aqui, ó. Fazer aquelas rugas que ele tem entre uma sobrancelha e outra. Olha só. Só isso. Agora aqui, ó. A gente vai pegar um traço. Daqui. Vocês verem que... Pra vocês verem, eu faço todos os detalhes. Só que daí eu... Depois eu vou apagando. Porque é mais fácil que você manter a simetria. E não se perder e depois deixar um desenho torto. Tendo aqui, ó. Vou puxar um traço aqui. Aqui a gente dessa volta. E outro aqui, ó. E aqui a gente já sabe onde que vai ser a parte do final da testa dele. Aqui é o primeiro esboço, galera. Não tá pronto ainda. Pode ver que eu faço bem solto. Não me preocupo tanto. Eu quero só saber onde que vai ficar todos os elementos aqui do rosto. Pra mim... Depois eu vim detalhando mais. Se tiver alguma coisa errada, ainda depois eu venho apagando. Mas aqui já é um padrão pra você seguir. Que vai dar certo. Vai que... Pode seguir que vai dar certo. Aqui, ó. Como eu já deixei nesse finalzinho aqui. E já vou saber que aqui vai... A outra mecha de cabelo. A gente não vai terminar ela ainda. Deixar ela até aqui. Aqui também eu já fico sabendo onde que vai ser a orelha. Pega da pontinha do nariz. Até aqui. Até essa parte aqui. Isso aqui. Eu vou fazer um aqui. E depois é só repetir do outro lado. A gente tá deixando algum detalhe aqui. Agora é só repetir aqui. Desse lado. Ó. Dessa ponta aqui. Agora eu vou puxar o outro traço até aqui. Que é um pouco abaixo da linha do queijo aqui, ó. Meio curvado. Vai ser a parte do pescoço dele. Eu só vou repetir a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já vou fazer o capé. Bem solto mesmo, olha só. Então, eu vou fazer esse traço aqui. E a sobrancelha dele vai ficar meio que escondida aqui por trás dessa mecha de cabelo. Ele tá gritando. Ela tá bem no alto. Tá bem lá em cima. Pra deixar a expressão de dor e sofrimento. Olha só. Olha só. Aqui eu só vejo a outra parte sim. Vamos fazer mais um risco aqui pra detalhar mais. Pra mais marcas de expressão. Agora, como eu sei que aqui é o final da testa dele, eu já vou puxar a outra mecha de cabelo. Vai aqui, ó. Entenderam? Então, galera. Agora eu vou só puxar a outra sobrancelha. Daqui, ó. Tá muito bagunçado. Vou dar uma apagada aqui pra ficar mais suave. Pra não poder enxergar melhor. Agora é só vindo aqui, ó. Seguindo o meu formato. Imagina o mesmo formato da outra aqui. Fazer a mesma coisa. Mas é que eu já vou adicionar a parte do olho aqui, ó. Já seguindo esse formato dessa... Desse traço que a gente deixou. Quase pegando. E aqui no meio agora eu vou adicionar a ilhas. Faço um círculo com outro círculo menorzinho dentro. E já tá pronto. Ponto. Já tá pronto. Essa mecha tem que vir um pouco mais pra dentro. Vou apagar essas linhas aqui porque elas já não servem mais. Já usei elas. Agora ela não tem por que estar mais aqui. Então, vamos tirar. Vou fazer as marcas de expressão daqui. Tirar aqui. E vamos continuar o cabelo. Essa parte aqui, agora eu vou continuar a outra mecha que tem aqui, ó. Ela vem até aqui. E até aqui em cima. Tá. Aqui a gente já puxa mais outro cabelinho aqui. Vai, cabelinho. Agora a gente já pega e vai repetir o mesmo processo que fizemos aqui do outro lado aqui, ó. Só prestar atenção como a gente fez esse lado e continuar fazendo a mesma coisa. Pronto, velho. Agora eu vou adicionar o detalhe que tem aqui dentro do pescoço dele aqui. Dois traços. Eu vou puxar o peitoral dele aqui, ó. E aqui tem outro detalhe assim, ó. Só repetir a mesma coisa aqui. E aqui tem outro detalhe assim, ó. Como se fosse outra parte do peitoral subindo. E agora a gente faz a parte da camisa que dá pra ver aqui no finalzinho. Simples, é só fazer isso aqui. Olha só. Vou puxar o outro ponto aqui. Pronto, galera. Agora eu só vou... Como sempre, eu vou dar uma suavizada e detalhar. Eu vou passar uma borracha limpa-tips, deixar bem leve. Vou detalhar. Depois eu venho com a caneta nanquim. Isso eu vou acelerar, porque senão o vídeo fica muito longo. E vocês já sabem como é que se faz isso. Já sempre tô ensinando aqui. Então, galera, eu vou adiantar um pouco. Deixar detalhado e volto pra colorir com vocês e mostrar como a gente vai fazer. Galera, aconteceu uma parada aqui. Ó, eu fui passar a borracha limpa-tips aqui por cima. E não sei o que aconteceu, porque ela deixou o desenho todo manchado. Olha só. Ficou uma mancha gigante aqui. Outra aqui. Tá todo manchado. Não sei o que aconteceu. Então eu vou passar ele a limpo. Eu já vou vir ele com o desenho... Mais... O desenho bem limpo já. Porque eu vou ter que passar numa mesa de luz, então. Beleza? Já volto. E a gente vai continuar na coloração. Olha aí, família. Já passei a limpo. Eu já fui direto na mesa de luz com a caneta Nankin. Eu usei essa caneta Brush. Ela tem uma ponta diferente, ó. Tem tipo uma ponta pincel. Aí ela me dá uma variação maior de traço, ó. Consegui fazer desde traços bem grossos, como aqui. E já preenchi algumas partes. Como esses traços bem finos, eu fiz tudo com ela. Nesse desenho aqui, eu gostei muito do resultado. Porque é um desenho grande e dá pra fazer essa variação de traço. Então agora a gente vai começar a coloração dela, beleza? Dela não, do desenho. Pra começar, eu vou delimitar onde eu quero vermelho e onde eu quero azul. Porque vai ser mais... Eu vou usar o lápis mesmo. Porque depois eu vou apagar. Só vou marcar aqui, ó. Pra eu fazer uns detalhes. Eu quero essa parte azul. Então eu vou fazer como se fosse uma onda de energia aqui, ó. Mas só a pontinha aqui fica melhor. Eu vou pegar só essa ponta aqui. Uma parte do cabelo. Vou fazer isso. E aqui eu vou assim. Vou sair aqui. E aqui. Vou fazer outra aqui. Então, aí agora essa parte aqui, eu vou pintar como se fosse o Goku Super Saiyajin Deus. Vou pintar de vermelho. Toda essa parte de dentro aqui. E vou fazer mais um detalhe aqui, ó. Como se aqui tivesse outra parte. E essa parte aqui também vai ser vermelho. E outra aqui. Entenderam como que vai ser? Aí essa parte aqui eu vou pintar de azul. Cabelo azul. Aqui vai ser vermelho. Então vamos lá. Vou começar colorindo pelo vermelho, beleza? E eu vou usar lápis de cor da Fabra Castelo. Esse de 60 cores. E vamos que vamos. Eu não vou mostrar como exatamente eu vou colorir, beleza? Eu vou colorindo. Vou falando sobre a coloração. E vocês vão vendo como vai ficar. Vamos que vamos. Aí galera. Como vocês podem ver, eu usei esse esquema da aura dele. E aqui, nessa parte fora do personagem, do Goku, eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte que é azul, eu vou usar a aura vermelha. E essa daqui, a aura azul. E assim, eu vou fazer todo o desenho, beleza? Então vamos continuar. Vamos que vai. Então família. O desenho, eu deixei acelerado nessa parte. Porque já tá muito grande o vídeo. Vai ficar mais de 15 minutos. Então eu vou deixar pra outro vídeo. Eu vou explicar direito como fazer todos esses detalhes de pintura de pele. Essa pintura do cabelo. Todos os detalhes. E vai ficar pra outro vídeo. Então assim ficou o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. E compartilha com um amigo. Se você assistiu até o final, deixa aí nos comentários. Hashtag. Assisti até o final, beleza? Então até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.